E aí Começar a gravar aqui Pode não, pode não, pode não Ih, destruíram o L aqui Olha o L deles aqui, socorro Estou vendo um helicóptero inimigo Estou vendo um helicóptero inimigo Avistei um soldado hostil Olha, os caras estão aqui em cima Acabaram sem palco para não ser que o chato Acabaram sem palco para não ser que o chato Acabaram sem palco para não ser que o chato Dizem que o cara não faz futebol Cuidado, não tem que ver com que o chato não Ô, velho Filha da mãe Oi Deixa aí, viu? Ah, sai fora Ô, velho Deixa eu ver agora Deixa eu ver agora Deixa eu ver agora A gente viu que a gente chama ali Você mata aquele cara do mundo ali, velho Aqui tem um estado Não, não, não Você não vai abandonar lá Não, não Eu vou matar esse maldito aqui Mas tem um filho da puta aqui atrás Tá com um filho Só vendo ele quatro inimigos Só vendo ele quatro inimigos A gente vai embora ele quatro Socorro, Bet Socorro, Bet Socorro Bet Bet morreu Bet morreu já? Não Destrui a pomba deles já, velho Olha o helicóptero do B também Eu sei Não é não, velho Olha o helicóptero deles tá baleado já, velho Ah, filha da puta com aquela power gun, mano Vou gerar a pomba Agora que eu botei até a ferramenta de reparo Ah, velho, caí errado, ó, mano Eu caí, ué, merda Eu troco o dito pra matar a frontaria E depois o jogo ele bateria a pomba Ele tá super errado no bagulho, ó Ah, eu não O cara é... é o carro Bet, nossa Ah, não, eu vou lá pegar o barco Posicionado, C4 Eu vou lá pegar o barco E agora ninguém tá matando aqui, né? A gente tá matando aqui, né? Que coisa é essa? Corre não, calada puta E agora ninguém tá matando aqui, né? Corre não, calada puta Temos controle, 2 segundos de arco Tem que jogar dentro Vai, vai, vai Anil? É nóis mano, agora a gente tem munição Tô com muito lag 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 Ah, droga ali. Morre, capeta. Matei, matei. Me deixa em cima do prédio alto ali. Eu me matei um doido na 12 aqui. Será que a munição cai? Me deixa em cima do prédio grandão ali. Vem o Israel, velho. Olha o helicóptero deles. Peraí, peraí, peraí. Aí, tem gente tirando. Peraí, 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 peraí. Só 12 com munição fregues. Pega, pega, pega. Pegar um, pega um. Eu tô do lado errado. Eu tô na sua direita, peraí. Tá lado esquerdo ou direito? Direito. Peguei. Vou usar o Elia ali que eu vou deixar a munição do outro lado. Pra não poder botar porra da munição. Peraí, desculpa a munição desse lado. Peraí. Caralho, calma aí, calma aí. Ai, vai cair na água. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Desculpa a munição aqui. Bora. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vai pro outro lado aí. Vai pro outro lado lá, Psyco. Não, Psyco. Vai pro outro lado lá. Aí, valeu. Se não tem como, eu destruí a caixa. Estou vendo o helicóptero em inimigo. Estou vendo o Cycarus, A gente tem um helicóptero em inimigo. Boa. A galera pulando, a galera pulando. Aí, fodeu. É o LB. Cara, tomada uns caras sem nem ideia, gente. Estudei na caixa de imensão. Estudei na caixa de imensão. Batei o nosso inimigo. Abstando. Olha o TAN de carinha ali, velho. Caralho. Aqui. Atenção. O Ocidium Delta acaba de ser perdido. Batei o outro lado 12. Agustem a metralha do Nostil na palestra. Sobre a restação. Peguei mais um. Bora, bora. а o redmiro é que a gente está alimentando. O Ocidium Delta acaba de ser perdido. Oh, o um. É o que? É o que? Olha o que? Olha o bom! Olha o bom! Que caralho! Caralho, já caiu essa merda? É Mas o LD está aí, tá lá, ó Não tem problema Porra! Você já se foi? Ixi! A B caindo, a B caindo Pegue o maluco aqui, Nath Caralho Caralho Caralho, esse maluco aqui embaixo, não deu nem tempo de mirar A B caindo, 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 o Cetáreo O que é que tem aqui? Caralho, olha Matei ele A B caindo, olha os vi atrás da gente Pousa lá pra colocar a caixa de munição lá de novo, aproveita que tá suave. Vixe, é a bomba e o L dele. Voz e o L dele. O L dele é o L dele. É, abicceu um helicóptero do inimigo! Vixe, vixe, vixe! Apenas o meu aviso de uma palestra de droga de moto. Vixe, vixe, vixe! Vou matar, vou matar! Ah, ele descaiu na água. Porra, provavelmente eu sou. Pousa lá pra colocar a gatilha de munição dele. Agora que o maluquinho saiu. Ai, cara, o que houve? Puta que bosta. Pera aí. Bora. Tô do seu lado esquerdo agora. Cacomeu! Ui, quase bateu o maluquinho. Boa. Eu matei mais dois. A bomba e o L dele. É, eu tô ligado. Eu não sei. Ele deve estar em um lugar muito legal. É, estão vendo um L.C.O.A. 3 inimigos. É, estão vendo um L.C.O.A 3 inimigos. É, estão vendo um L.C.O.A 3 inimigos. É, estiveram um L.C.O.A 3 inimigos. Ah, gente, está no lado bom. Ih, deixa eu pegar, ó. Um cara pulou, cara pulou. Ação, um cara pulou, cara pulou. Alô, cara pulou essa um firação. Há um AKR, é, está na sua organização. Ação um L.C.O.A 3 inimigo. Caralho, destruiu a caixa de munição. Oh, cara ini. Ação, um cara ali. Matei. Há, 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 há. e aí 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 o barco olha e aí 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 A gente, eu sou um caz que eu sou por isso A gente, eu sou um caz que sou por isso Isso é ver, é isso, hein? Mas não, mas não, mas aqui é... Mas aqui é... E aí que são por... Eu não sei lá direito agora Não tem um pouco. É slam que tá em cima do prédio? Fica nem o jeito que aquela porra lá Tá com C4, ele cumpre, velho Ai 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 O 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 Peguei, peguei Olha ele deles O 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